A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nesta semana o vereador professor Didio, através de sua rede social, anunciou que levou fotos da obra de recuperação da ERS 717 à Assembleia Legislativa. A demanda, segundo o vereador, foi motivada pela comunidade que fez dois pedidos através da Câmara de Vereadores para que pudesse acompanhar o projeto. Ainda segundo a publicação, existe a preocupação, pois o material novo está sendo aplicado sobre trechos que apresentam graves problemas de rachaduras e infiltração, sem haver a remoção do material que já está servindo como base. O gabinete do deputado Zé Nunes, do PT, informou que irá apurar as informações junto ao Dair e a Secretaria de Transportes do Estado.